Olá os amigos que acessam o canal que é o Wadif. Eu ontem, a gente vai fazer um picolé de saquinho. Eu ontem quando fui dormir eu fiquei com muita vontade de chupar um picolé de saquinho que eu chupei na casa de um amigo meu que a mãe dele fez pra mim. O picolé era de coco, leite de coco tem que ser coco de verdade. Eu comprei os coco no mercado, comprei dois agora. Aí ele passa na máquina, tá? Ele passa na máquina e tira a carne, eu nem ralo, já faz lá. E cacau, eu vou usar o cacau 100 que eu já usei no pudim. Amedoim, comprei 200 gramas de amedoim e as bocinhas, tá aqui. Cada embalagem dessa vem com 100 bocinhas, você pode até fazer pra vender. Deixa eu abrir aqui. Eu comprei duas porque depois um dia que eu quiser fazer de outro sabor, mas exatamente o que eu queria chupar era esse. Bom, assim a bolsinha. Aí você enche e dá o nó. Eu só tirei pra vocês verem como era, tá? Então, como as bocinhas eu vou tirar daqui que não precisa mais, ela está ali. O tamanho. Aí você abre ela e enche ela com líquido e bota no congelador, que dá um nozinho. Meu irmão, o cunhado, meu irmão e meu primo também fazem. Também lá, mas eles fazem de outro sabor. Eu queria de sabor que é muito gostoso. Vamos lá, vamos preparar. Aqui está o coco que eu já comprei ralado. Eu vou fazer com a doçante, tá? Aí, dois cocos, ó. Ele botou dois aqui, dois cocos. Aí, você está fazendo uma de amedoim. Aí, o que é que aconteceu? Era pra eu fazer com a pasta do amedoim. Mas a pasta do amedoim eu só consigo comprar em Recife ou em Paulista. Como não dá pra comprar, eu comprei farinha de amedoim. Vai me servir assim mesmo, mas com a pasta é melhor pra fazer o picolagem. Aí, a gente vem aqui, né? Já vamos tirar o leite do coco. Vamos começar a gorrinha. E aí, vamos lá. A água mineral. Vou dar mais água, porque são dois cocos. Claro que se você quiser fazer para vender Você pode Fica a gosto Eu vou fazer para me chupar Para as minhas chuparem como vim aqui Para as visitas Está muito quente O calor danado Deu vontade E eu estava muito de vontade O fato de ser com esse sabor Coco com chocolate Era exatamente isso que eu queria Vamos lá E a pesada Para você bater coco assim O meu liquidificador No multiprocessador não aguenta Isso aqui é um liquidificador de 1700 watts Agora batido Vou tirar o sumo Bom Já tirei o leite de coco Já bati O bagaço do coco Já penderei Ali está só o leite do coco Eu vou agora botar os ingredientes E vou adoçar com um adoçante Vamos lá Vou botar todo o amendoim Que eu comprei com o amendoim Eu queria que fosse pasta de amendoim Mas isso vai ficar para a próxima vez Porque aqui eu não consegui Comprar pasta de amendoim Quando eu estou na cidade Eu vou comprar o potinho A gente vai fazer com o que tem Vocês podem fazer com o açúcar Eu vou fazer com o adoçante Mas vocês façam com o açúcar E eu prefiro fazer com o adoçante Deixa eu ver Eu não vou nem Vou botar uma quantidade aqui Vou nem me ligue com o leite Ela caiu Um pouco ali Deixa eu Fazer uma pequena limpeza Vamos lá agora Vou botar o adoçante E isso aqui eu ainda vou ter que botar mais água Porque aqui tem dois corpos Vai ter que ser quase o bom Porque aqui tem dois corpos Como um espaço não dá Eu vou bater tudo aqui Mas eu vou juntar em outro local Eu vou misturar Porque tem dois corpos que é grande Eu vou botar assim Eu vou botar assim Sem minutas Se depois quando eu bater faltar Eu experimento e bato mais Eu vou botar assim Eu vou botar assim Vou dar uma olhadinha aqui como ficou o doce. Realmente o açúcar é uma coisa, né? Com um pouquinho de açúcar, é porque realmente com o açúcar seria melhor, mas eu prefiro com a doçã. Vai, tem que ser coroçante. Eu acho que agora vai. Não sei se é minha boca. Não sei se é minha boca. Eu vou encher os saquinhos, volto na geladeira e depois a gente testa. Bom, a gente está aqui para finalizar os picolés de leite de coco com chocolate e amido. Já estão durinhos, ficou uma delícia, já chupei, está bem gostoso, bem saboroso. Fiz com adoçante. Pronto, está prontinho, logo, logo ficou congelado. Foi muito rápido, a geladeira congelou muito rápido. Foi até ruim de chupar porque está muito duro o picolé, duríssimo. É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz, Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional do L4G, Moderninha X também, eu também deixo, e PagFone também, são 7 máquinas, deixo o link do Mercado Pago. PagFone Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional do L4G, deixo o link também, é, e nesse link você comprar qualquer máquina do Mercado Pago. Se inscreva no canal, dê um joinha, estamos juntos, vamos em frente. Botei 200 gramas de amendoim, de farinha, de farinha de amendoim, mas eu queria fazer com uma pasta de amendoim, só que eu não consegui comprar a pasta de amendoim aqui, se eu conseguisse comprar, ainda ficava muito mais gostoso, porque ficou muito mais legal com a pasta de amendoim. Mas mesmo assim ficou ótimo. Tchau, tchau, um abraço.